Osteu o Jato! Barulha, cara! Taca piroca, te taco letim Osteu o Jato! Barulha, cara! Taca piroca, te taco letim Taco, 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 te taco na cara, te taco na chata, te taco na mão onde você quiser Taco, 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 te taco piroca em pé Taco, 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 t E aí DJ Tio J, e aí Tio J, tá ligado né?